... bonitinho aí, lembrando que eu também recomendo que você tenha instalado no seu navegador Firefox ou Firebug, por isso que eu recomendo que você use ele, porque eu vou trabalhar muito com o Firebug para fazer depuração e se você não sabe como instalar ele e como adquirir, eu vou estar deixando aí também um link na descrição de vídeos que eu já fiz mostrando, então vamos fazer aqui logo o nosso contador. Então o contador conta o Prototype, Prototype para quem não sabe é como se eu estivesse pegando dentro da minha classe do contador e criando uma função comum, é como se eu estivesse fazendo isso, só que eu não quero fazer assim, eu sou meio chato, então eu quero fazer Prototype.alerta igual a Function, é a mesma coisa, você que decide, mas aí qual é a função que nós vamos criar, o que a gente precisa fazer primeiro para iniciar esse contador. Melhor, quer saber, vamos começar pela abordagem top-down, porque a gente vai ter uma visão do que vai ser antes do que a gente faça, então se você quiser desistir, você vai ter menos trabalho para isso. Então vamos aqui no nosso index, bom eu vou começar também fazendo, vamos lá, a minha ideia é o seguinte, eu queria criar assim, olha, aqui vai ser o contador e aqui dentro vai aparecer os dias que faltam, depois a gente vai fazer o contador para horas também, mas eu acredito que eu vou começar só com dias, então vai ser assim, eu vou fazer manual, tá, vou fazer uma class aqui, aí depois a gente vai fazer isso funcionar como, como realmente funcionando mesmo com a programação, primeiro a gente vai fazer só uma carcaça, essa é a abordagem top-down. Então como você poderia estar fazendo isso de uma forma mais fácil, com uma imagem de cada número, o que traria menos desempenho, mas mais facilidade na sua geração dos dias, ou uma imagem só com todos os números, eu nunca fiz assim, eu vou fazer pela primeira vez, mas eu fazia com imagens separadas, mas vai ser um desafio a mais para a gente, porque assim a gente tem um maior desempenho e menos gasto de banda, então vai ser o number, traço o número que ele for, vai ser então, no caso aqui seria o dia 12 né, então vamos aqui ó, executar no Firefox, vamos ver se o Firefox abre, então tá aqui o Firefox abriu, perceba que de primeira não tem nada, abre o seu Firebook, vamos começar a trabalhar com ele, aproveitando para você ver também a grande vantagem de trabalhar com o Firebook, eu não estou gostando dessa div, ah não, pode deixar essa div aí, ela não importa tanto para a gente, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, ela nem tem classe né, direito em cima dela, novo atributo, id, não vou focar muito nela não tá, só só para não atrapalhar tanto, roda a pé, rodapé, background, e aí um margin top de uns 100 pixels para não encher a paciência, text align center, font size, font size de 122 pixels, color, fechou, assim tá bom para mim, o que é que eu faço? eu vou vir aqui ó, no meu código adigo a rodapé, aí depois a gente pega esse código e cola para lá, não atualize sua página, senão você pede o código que você escreveu, ele fica aqui ó, CSS inline, tá vendo? fica aqui, depois a gente vê isso, essa grande vantagem de trabalhar em cima do Firebook, você consegue uma rapidez na sua estilização de página, agora vamos lá formatar o nosso dia, não é isso? então veja comigo aqui como que a gente vai fazer isso, vamos criar uma classe aqui, crie a classe aqui dia, então dia vai ter que ser display inline block, para a gente poder setar um edit nela, setar um widget nela de uns 30 pixels, para começar, vamos colocar um background hash para a gente poder ver ela, e vamos colocar um rate de uns 30 pixels também, então ela está ali, vamos colocar um margin zero alto para ela, o margin zero alto não funcionou, então vamos fazer o seguinte, a estrelinha, vamos colocar a estrelinha que é para todos, margin, padding zero alto, e padding zero alto, padding zero alto, padding zero, tá, esquece o padding, beleza, mas eles ainda não ficaram grudadinhas, né, eu não sei porque, ainda, mas beleza, aqui já não conheço, só setar um pad zero aqui para ver, se resolve, mas não resolve, eu não queria usar assim a float left, eu não queria fazer isso, porque a gente perde muita, muita coisa, e não é muito legal, ok, vamos deixar assim por enquanto, aí vai ser o seguinte, nós vamos ter que fazer uma formatação de 0 a 9, nesses numbers, agora começa a mágica, deixa eu ver o tamanho de cada imagem, para isso a gente vai fazer o seguinte, acho que, não sei se dá para fazer isso no Paint, se não der a gente vai para o Photoscape, porque o Paint já vem no nosso Windows, então seria mais fácil para você, vou vir aqui ó, selecionar, isso aqui no Windows 7 e 8 é a mesma coisa, acho que o widget deles vai ser o mesmo, olha só, ele deu, eu marquei ele, então ele deu mais ou menos, 48 de altura, não, 48 de largura por 95 de altura, então eles vão ter mais ou menos 95 de altura, então vamos colocar aqui 95 de altura, porque vai ser a altura básica deles, e vamos colocar aqui um min widget, que vai ter pelo menos, 45 né, 45 de largura, 48, porque o número 1 é o mais fino de todos, então, o PC está querendo dar uma de malandro e travar, mas não vai travar não, 48, beleza, agora começa a graça, vamos lá vir no nosso, nas classes number, então ponto number, number 1, vai ter o background, aliás, todos vão ter esse background, então, todos vão ter o background, que está na, img, então, rl, img, barra, contador, não esqueça de pegar aí o, o nome, contador.jpg, ele não achou, vamos ver o que eu errei aqui, não é contador, é numbers, eu criei o nome ainda, e não lembro mais o nome, isso é, incrível, beleza, numbers, tá lá, perceba aí que já começou né, a ter alguma coisa, caramba, e eu não, e agora que eu percebi, eu não sei se você tá vendo o código, pode ser que esteja em um tamanho muito pequeno pra você, caramba, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom na gravação, beleza, porque não tem jeito, eu preciso trabalhar com firebug, é muito mais rápido, então ok, nossa, tem um cara que tá buzinando aqui, tá mexendo a paciência, agora vamos lá no, 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 no number, então number 1, basicamente eu não preciso nem mexer, eu vou colocar um border aqui no dia, pra me saber qual é a dimensão, eu já trabalhei, e isso eu uso de CSS, por isso eu não vou ficar falando muito, porque basicamente eu consigo mudar a posição do background, na div, aí eu consigo usar, todos os números em uma imagem só, e posicionar no CSS, é isso que eu vou fazer, ok, então number 1 não vou nem mexer, vamos criar uma nova regra, direita, nova regra, para, o 2, então agora que vai começar a mágica, background, position, vou colocar um número aleatório aqui, vamos vir aqui, como é que a gente pega a posição, desse número, é muito fácil, só passe o mouse em cima do cantinho que você queria que ficasse, no caso aqui, aí você pega lá embaixo, olha embaixo, aqui ó, então vai aparecer, em cima posição 0, né, então, ou seja, x posição 52, y posição 0, então a gente vai fazer isso, olha só, com 2,